Senhor Presidente, senhores deputados, eu só vim aqui reforçar, claro, com todo respeito, o discurso do nosso deputado Magno Bacelar. Primeiro, em relação a essa situação da saúde em São Luís. O nosso deputado, o querido deputado Otelino Neto, ele é o único deputado desta casa, da oposição, que tem a coragem de defender o prefeito Edvaldo Holanda Júnior. Eu já até senti que os outros deputados da oposição já tomaram até juízo em relação a essa administração. Porque, como eles, eu também fui enganado. Como eu já disse aqui, o deputado Otelino, inclusive, se referiu agora à minha posição política no segundo turno das eleições. Eu tive, nos anos de administração do prefeito Castelo, uma posição também crítica ao prefeito. Crítica por quê? Porque as coisas não funcionavam na nossa cidade. E no segundo turno, quando meu candidato não foi, eu optei pelo Edvaldo porque achava que poderia ter algo diferente. E eu já subi aqui nesta tribuna para me desculpar com os meus amigos. que eu levei mais uma vez para uma aventura nesta cidade. E estamos pagando um preço alto. A questão da saúde, quando a deputada Graça Paz fala, quando o deputado Magno fala, como o deputado Alexandre Almeida já falou aqui nesta casa, dizer que não avançou, claro que avançou. A gente sabe que avançou e não pode discordar disso. Agora, o que nós estamos tratando hoje é da situação da saúde na cidade de São Luís. A cidade de São Luís tem a sua saúde municipalizada. E o mais triste para mim é que o velho discurso voltou. Por que a saúde não funciona em São Luís? Ah, porque o pessoal do interior, as ambulâncias do interior, voltaram a estacionar nos socorrões. Deputado Alexandre Almeida, este ano o município está recebendo quase cerca de 100 milhões de reais para fazer o atendimento dos municípios do Maranhão. Eu disse aqui ontem. Se o prefeito não tem capacidade, não tem competência para gerar a saúde do município, ele diga o seguinte, ministro Padilha, o município de São Luís abre mão dos 100 milhões de reais e entrega esse atendimento para o Estado ou para quem quer que seja. Agora, não pode justificar a incompetência, a incapacidade da saúde de São Luís para o interior do Estado. Até por um detalhe. Quando ele foi candidato, o Edvaldo, junto com o Sr. Flávio Dino, eles sabiam que existia esse problema. E eles prometeram para a população que com eles seria diferente. Mas, para a surpresa nossa, inclusive para o Globo Repórter, o que é que aconteceu? Para mim, pasmem. Eu estou pasmo com o que o Globo Repórter colocou. Eu sempre critiquei muito a administração do prefeito João Castelo, principalmente na saúde. Mas o Edvaldo está conseguindo ser pior do que o prefeito João Castelo. Pior. Inclusive o Globo Repórter deixou claro isso. Que na última reportagem que tinha feito, na antiga administração, as coisas estavam um pouco melhores. E com o Edvaldo, essa situação toda. Muda-se secretário, muda-se diretor de socorrão, o próprio doutor Iglesio, ex-diretor de socorrão, nomeado pelo senhor prefeito Edvaldo, disse, essa semana, se o prefeito quer ajudar a saúde de São Luís, se ele quer mudar a saúde de São Luís, o primeiro passo que ele tem que ter é conhecer os socorrões, que ele não conhece. As denúncias de corrupção na saúde, todos nós sabemos. Inclusive o secretário de saúde, que foi demitido, para você ver, deputado Alexandre, antes do Félix assumir, foi proibido de entrar na secretaria da qual ele era secretário para pegar os documentos dele. E por quê? Todos nós sabemos o que existia, o esquema que estava sendo plantado para desviar o Diário da Saúde na cidade de São Luís. Então, o que nós queremos? Discutir a saúde do Maranhão? Claro que temos que discutir. Agora, eu vi, inclusive, o deputado Rubem Júnior, nosso querido também deputado Rubem Júnior, colocar aqui três municípios em relação ao que está recebendo o governo do Estado. Eu queria que o deputado Rubem Júnior, antes de trazer esses três municípios, trouxesse apenas um. São José do Ribamar. A cidade administrada é brilhantemente pelo doutor Luiz Fernando. O homem que conseguiu mostrar, inclusive, conservar o Maranhão como um modelo de administração pública. O doutor Luiz Fernando, deputado Alexandre, você sabe, enquanto o governo de doutor Jackson, enquanto Jackson foi governador, você sabe quanto o município recebeu do governo? Zero. Aí a oposição sobe agora e diz, não, porque município A, município B, município C não está recebendo. Eu sou contra. E acho que a governadora tem feito uma coisa diferente na sua administração. Ela tem tratado, inclusive, os gestores públicos, independente das cores partidárias. Ela faz uma coisa, inclusive ontem, o nosso prefeito de Barreirinhas, que tem sua posição contrária ao nosso grupo. mas ontem estava sentado com a governadora Rosiana tratando os interesses do município de Barreirinhas. Sebastião Madeira. Foi outro que não votou com a governadora. E tem sido um parceiro importante junto com a governadora para que a gente possa levar os avanços que Imperatriz e a região Tocantina têm recebido. mas o grande problema da oposição já disse aqui nessa casa é a amnésia. Eles falam do presente mas esquecem do passado de tudo o que fizeram de ruim pelo Maranhão. E tentam, mais uma vez, esconder da população. Mas a gente sabe que a população é sábia, é inteligente e vai dar a resposta no momento certo, no momento oportuno para essa oposição. Que só vive do gogó. porque na prática de concreto nada fez pelo Maranhão. Muito obrigado, Sr. Presidente.